O trabalho é um dos fatores centrais para nossa condição de saúde ou de adoecimento. Não é à toa que trabalhadores do setor de saúde, aqueles que exercem atividades em locais confinados e os que utilizam com frequência o transporte público, estão mais propensos a contraírem o novo coronavírus. Mas o trabalho informal e aquele realizado através de plataformas digitais sem proteção social também tem consequências sobre o adoecimento e atingem níveis recordes no Brasil. Para analisar esse panorama sobre o trabalho e a relação com a saúde, convidamos os professores da Unicamp, Márcia Bandini, que é médica do trabalho, e Ricardo Antunes, que é sociólogo do trabalho. A professora Márcia Bandini explica como funciona essa relação entre trabalho e saúde e como se aplica ao contexto da pandemia. O trabalho, por exemplo, pode ser promotor da saúde, na medida em que ele é protegido, que ele é mais saudável, ou o contrário, ele pode ser um desencadeador ou um causador mesmo de doenças. E isso serve para tudo. Eu costumo dizer que a primeira doença relacionada ao trabalho foi descrita por Hipócrates, que foi uma intoxicação por chumbo. Até hoje, infelizmente, a gente continua tendo intoxicação por chumbo. E se isso vale para agentes químicos, se isso vale para poeiras, isso também vale para agentes biológicos. E agentes biológicos, eu estou falando do dia a dia de um hospital, por exemplo, e agora no contexto da Covid, mas ainda. Por quê? Porque a gente fala de uma doença de transmissão comunitária. Então, aí as coisas começam a se agravar. Em que sentido? Eu não tenho mais expostos a esses agentes biológicos, apenas os trabalhadores, por exemplo, de serviços de saúde. Quando eu tenho transmissão comunitária, eu tenho outros trabalhadores expostos também. E, naturalmente, aqueles que estão menos protegidos, ou porque tem trabalhos mais precarizados ou mais perigosos, ou porque estão na informalidade ou nas franjas da informalidade, são pessoas que acabam mais expostas mesmo. A primeira morte por Covid-19 do Brasil, lá em março, foi de uma trabalhadora doméstica negra. Ela foi contaminada pelos seus patrões, que haviam acabado de chegar da Europa. Para o sociólogo Ricardo Antunes, esse episódio tem muito a nos dizer sobre como é a organização do trabalho no Brasil e quem são os trabalhadores mais vulneráveis. Além de nós termos uma classe trabalhadora profundamente empobrecida, ela é diferenciada. E os níveis de exploração, intensificação, informalidade, precarização, tem sexo, é mais agudo nas mulheres do que nos homens. Tem cor, é mais agudo nos negros e nas negras do que nos brancos e nas brancas. E o que este dado estampa? Uma família de um bairro, Leblon, se bem me recordo, do Rio de Janeiro, omite da trabalhadora que eles estão contaminados, ela, trabalhadora negra, se contamina e morre, e a família, o casal branco, se recupera. Porque, e aí é o segundo elemento dessa tragédia, pela destruição social, pela precarização do mercado de trabalho, isso se prolonga para a situação da saúde. A uberização do trabalho tende a aumentar. Ele explica o porquê isso é preocupante também para a saúde do trabalhador. Quem tem o comando é a plataforma, que não vende tecnologia. Explora a força de trabalho e faz a espoliação. Porque o trabalhador ou a trabalhadora tem que comprar o carro ou alugá-lo, tem que comprar a moto ou alugá-lo, tem que comprar a bicicleta ou alugá-lo, tem que pagar pelo celular, tem que pagar pela conexão com o celular, tem que comprar até mesmo a mochila, tem que pagar se adoece. As empresas não estão pagando. Ah, nós pagamos depois. Como assim? Eu adoeço, vou para o hospital, pago a conta e depois vou pedir para a empresa? É uma piada. Um trabalhador desse que ganha, às vezes, dois, três reais por uma corrida, como é que ele vai chegar e vai pagar um tratamento de saúde e depois manda para a empresa? É assim todos e nós caminhamos por uma escravidão digital generalizada para um conjunto cada vez mais amplo de profissões. Queremos isso? Ambos os professores analisam que há um agravamento das condições de trabalho durante a pandemia, mas isso é resultado também de um conjunto de medidas que já vinha em curso. São exemplos disso a ampliação das modalidades de terceirização, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que já vinham gerando esse aumento da informalidade e do desalento. Medidas editadas agora durante a pandemia, como a MP 936, que possibilitou uma redução dos contratos de trabalho com redução proporcional do salário, também agravam esse quadro que culmina no aprofundamento das desigualdades. Eu chamo isso de um oportunismo, porque exatamente no momento em que você tem uma situação de calamidade mesmo no país, exatamente nesse momento em que a gente devia ter medidas mais protetivas para essa força de trabalho, a gente acabou tendo medidas provisórias como a 927, que acabou caducando, ou a 936, que sob a alegação de flexibilizar as relações de trabalho para preservar a economia, elas aprofundam as desigualdades sociais e elas agravam o trabalho precarizado. O SUS, para a professora, é o grande protagonista que evitou uma tragédia ainda maior no país, e é necessário fortalecê-lo. Eu costumo dizer que o SUS, talvez, seja a maior e mais revolucionária política pública de seguridade social do nosso país. Quando a gente entende e aplica na prática o conceito de que saúde é um direito e que a gente luta contra a mercantilização da saúde, saúde não é para dar lucro, saúde não é produto, não é serviço, para ser vendido. A gente devia cada vez mais lutar pelo direito de todos os brasileiros e brasileiras a ter acesso à saúde, não só na assistência, gosto de lembrar, mas principalmente na promoção da saúde. Uma análise mais aprofundada sobre a questão do trabalho foi tema de entrevista concedida pelo professor Ricardo Antunes ao portal da Unicamp. Nessa entrevista, ele fala também sobre a urgência das lutas sociais para conter o que ele chama de capitalismo virótico ou pandêmico. Confira o link da entrevista aqui na descrição desse vídeo e não se esqueça de curtir o canal da TV Unicamp aqui no YouTube. Obrigada. 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 Obrigada.